TÁ FÁ PÃO LÀ. Ele engordou. Ele engordou. PÁO JĄBÁ. Chamei a polícia. Chamei a polícia. Deixe-me vê-lo. Deixe-me vê-lo. O que é que vai ter? O que é que vai ter? O que é que vai ter? Acabei de o fazer. Acabei de o fazer. Você é linda. o que é que esper його? F práco AKA cê. Ú Beginner quería. É NIĚMOS. É NIĚMOS. Tem mais o que foi? série-me vê-la. O que foi o filme? Não está a tempo. Estou com pressa. Eu também. Tente novamente. Que sim seja. Confia em mim. Confia em mim. Seu idiota. Seu idiota. Não te gabes. Não te gabes. Ganhe uma vida. Ganhe uma vida. Nen hú húda. É viscoso. É viscoso. Jogu limpo. Jogu limpo. Seu. 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 Vai descer. Seu. Seu. Entra-la. Estudo muito. Estudo muito. Hê-yê,如何? Como vai a escola? Como vai a escola? Como vai a escola? Que desinteressada. Que desinteressada. Tienchi heng hao. É agradável. É agradável. Tienchi heng hao. Tienchi heng hao. Fique por aqui. 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 A que horas abre? A que horas abre? Aprende algo. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Má. Cavalo. Cavalo. Já tem o tempo. Faça o rápido. Faça o rápido. Doce. Grande boca. Grande boca. O que queres fazer? O que queres fazer? É muito tempo. São demasiados. São demasiados. Estou ocupado Ele é gordo Ele é gordo Eu sou o Jan 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 Acalme-se Acalme-se Eu sou o Jan Eu quero o assim Eu quero o assim Eu quero o assim Não posso Eu sou o Jan Suu falhado Seu falhado Eu escritório O Jan Sinto-me ótimo Sinto-me ótimo Sinto-me ótimo Jô jê mê jê. É definitivo. É definitivo. Dô mê linh rên jên jên. Que choque. Que choque. Você está a mentir. Está a mentir. Bê song jên. Aguente firme. Aguente firme. Cêndzai zemma yang? Que tal agora? Que tal agora? Estou à espera. Estou à espera. Estou à espera. Estão bonita. Estão bonita. Estão bonita. Estão bonita. Eu compreendo. Eu compreendo. Não se envolva. Não se envolva. Sim, dê-me o que é isso aí. Explique-me. Explique-me. Chá-chui. Mobiliário. Mobiliário. Língua. 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 Mãe. É só gado. É só gado. Jendô-te lá. Anima-te. Anima-te. Zaijin. Adeus. Adeus. I-ding. Será suficiente. Será suficiente. O da duzi tem. Dói-me o estômago. Dói-me o estômago. Dói-me o estômago. Dói-me o estômago. Eu che die medfalle. Fui até a loja. Fui até a loja. Dói-me o estômago. Dói-me o estômago. Dói-me o estômago. Vou agora mesmo. Fica naquela rua. Continuem assim. Continuem assim. Eu vou de. Assim farei. Assim farei. Lindo menino. Lindo menino. Cheguei a tempo. Cheguei a tempo. Foi divertido? Foi divertido? Vamos conversar, tá? Podemos falar? Podemos falar? Eu não estou bem. Eu não estou bem. Ni hantada. É arrojado. É arrojado. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Suponho que sim. Suponho que sim. Isso é ótimo. Isso é nojento. Você é um querido. Não me culpe a mim. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Hoje está calor. Hoje está calor. É miserável. É miserável. Não o menciona. Não o menciona. Fica à direita. Fica à direita. Eu não quero isso. 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 Para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? Cabelo. 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 Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero. Isso é um desastre. Isso é um disaster. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Eu não quero isso. É maravilhoso. Esplênte de crédito. Bello carro. Bello carro. Tá遺憾了. Que má sorte. Que má sorte. Eu fiz errado. O meu erro. O meu erro. É náli. Vejam isto. Vejam isto. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Jintén yáu xá xê. Vai nevar hoje. Vai nevar hoje. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Jintén yáu xê. Sá gebrando. Sá gebrando. Então, já está terminando. Desapareça. Desapareça. Encontrei-vos. Encontrei-vos. Desapareça. 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 Conseguimos. Conseguimos 11.00 De 11.00 De 11.00 Eu falei para você. Eu falei para você. Eu bem lhe disse. Muito simples. Foi um estalo. Foi um estalo. Deu xão. Vai funcionar. Vai funcionar. Tinha. Gou. Para com isso. Para com isso. Isso é barato. Isso é barato. Você tem que ser de? A quem se destina? A quem se destina? Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Hoje estou livre. Hoje estou livre. Perceba aí. É sim ou não? Lêu xê la. Está a sangrar. Está a sangrar. Fei chang chu se. É brilhante. É brilhante. Hoje está frio. Onde está frio? Onde está frio? Onde está frio? Onde está frio? Dói-me o dente. Dói-me o dente. Dói-me o dente. Dói-me o dente. Isto é para si. Isto é para si. Fico-lhe grato. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Depende de si. Depende de si. Claro que sim. É claro que sim. Já terminou? Já terminou? Você diz o que? O que está a falar? O que está a falar? Eu acho que é bom. Vou passar. Vou passar. Uzi. Bigode. Bigode. Yau. Cintura. 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 Preciso de si. Muito obrigado. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Tredas. Tredas. Eu estou a chegar. Estou a chegar. Estou a chegar. Eu estou a chegar. Eu estou a chegar. Eu estou a chegar. Quem me der a poder. Quem me der a poder. É tão concorrido. É tão concorrido. O que é que pretende? O que é que pretende? Eu não pedi isto. Eu não pedi isto. Fã-lhe. É uma chatice. É uma chatice. O que é que pretende? 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 É muito calor. O que é que pretende? Está muito calor. O que é que pretende? O que pretende? Niāo čunāli? Para onde é que vai? Para onde é que vai? Vamos partilhar. Vamos partilhar. Tens fome? Quanto custa isso? Quanto custa isso? O senhor fez bem. O senhor fez bem. É o seu campo. É o seu campo. O senhor fez bem. O senhor fez bem. Força isso. Força isso. Força isso. Força isso. Não empurrem. Não empurrem. Eu não sabia. Eu não sabia. Estou confuso. Estou confuso. Estou confuso. Estou confuso. Estou exausto. 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 Golfo. Ligue-me um dia destas. Ligue-me um dia destas. Feliz Natal Escolha Múltipla Escolha Múltipla Afaste-se de mim Está com febre? Está com febre? Está com febre? Fiquei calado Olha para a barata Olha para a barata Você está bem? Está com febre? Mudou mesmo Mudou mesmo Você está com febre? Vai comer isso? Sim, e pinta o seu nome. Pode soletrar o seu nome, por favor? Pode soletrar o seu nome, por favor? Quem mais está aqui? Seng Levantar Levantar Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou inocente Estou inocente Vamos andando Chegou o momento Chegou o momento Está a dizer-me 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 Recompõente 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 Estou Já o venci Já o venci Já o venci Eu lijei-la. Estou a segui-lo. Estou a segui-lo. Até lá. Vamos comer. Vamos comer. Eu adoro o tom. Estou infeliz. Estou infeliz. Ela é tímida. Ela é tímida. Estou infeliz. Estou infeliz. Estou infeliz. Estou infeliz. Estou infeliz.